E, assim, eu tive a oportunidade de entender os dois mundos, assim, de, tipo, assim... Inclusive, vou aproveitar aqui esse momento só pra dizer uma coisa. Cara, você pode dizer o que você quiser. Não, é que tá engasgado há muito tempo pra falar e etc. Vomita. Rapaziada, que tem uma galera que fica falando que eu sou playboy, tá ligado? E aí, o que é que acontece? Isso surgiu porque minha mãe é professora de escola pública. E aí, se explicar, ou que alguém diga pras pessoas, que uma professora de escola pública não ganha dinheiro pra caralho. Tá fudido, porra. Por favor. Cara, eu fui professor de curso de inglês, de burguês e tava fudido. Entendeu? Porra. Então, assim, rapaziada. Minha mãe é professora de escola pública. Os caras falaram que você era playboy porque sua mãe era professora de escola pública, né? É, é. É, falta noção pra essa rapaziada. Obrigado. Enfim. Enfim. Depende. Porra, que é uma piada falar que você ganha BR, tá de saca, pô. Ela era professora da USP. Se fosse de uma faculdade, talvez ela pudesse ganhar bastante. Não, 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 não. É. Mas, assim. O que que a gente tava falando? Do, 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 da visão do garoto negro. Isso, isso. E aí, tipo, assim. Eu, eu, eu sempre me defendi, saca? Eu sempre respondi. Eu sempre apanhei muito. Mas, por apanhar muito, eu sempre, eu sempre me defendi. Sei lá, não sei explicar, vai. Tipo, eu sou filho de professor de arte marcial. Meu pai já faleceu há um tempo, etc e tal. E tudo mais. Ele dava aula do quê? De, foi o primeiro professor de teste de chão da Bahia. Ah, é? É. Caralho, que foda. É, 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 assim, tem essa história da arte marcial na minha família e tudo mais. Então, tipo, assim, eu sempre soube me defender. Eu sempre me defendi. Dos bullying, meu caralho. Dos, dos bullying. Cheguei a praticar também, às vezes, como, até como forma de defesa. E aí, chegou um momento que, tipo, assim, eu via que todo mundo me, me olhava, assim, como se eu fosse um bicho mesmo, tá ligado? E eu comecei a me olhar como se fosse um bicho também, saca? E aí, no, 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 no processo dos meios, eu comecei a entender que isso, tudo que eu tinha feito, eu fiz porque eu precisava fazer, eu precisava me defender. Se eu não me defendesse, eu ia apanhar pra caralho, tá ligado? Se eu não me defendesse, eu ia sair destruído em caco várias vezes, se ligou? Tipo, assim, parceiro, é maluquice pra dar em doido, tá ligado, velho? É maluquice pra dar em doido mesmo de, tipo, assim, eu já sofri racismo, já respondi ao racismo dentro, tipo, assim, quebrei o moleque na porrada, ok. Mas foi uma resposta, tipo, de uma agressão e de um racismo e queriam me expulsar, tá ligado? E, tipo, assim... E você ainda é injustiçado dessa forma. Exatamente. E, tipo, assim, porra, já tive doente, tipo, fudido, ou de ouvir da enfermeira, assim, de, tipo, ah, você é preto porque a barriga da sua mãe era suja, tá ligado? Porque minha mãe é branca, então, tipo... Você é preto porque o quê? A barriga da sua mãe era suja. Entendi. Porque a minha mãe é branca. Então, tipo, assim, você ouvir isso com nove, dez anos, isso fica na sua cabeça, tá ligado, irmão? Isso fica, isso recua. Todo dia, todo dia acontecer um negocinho com você, isso... E, tipo, assim, você é um negocinho com você, isso...